FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado, link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí no canal E hoje eu vou trazer novidades para vocês do Soccer Manager 2022, galera Como vocês podem ver aí, essa vai ser a nova imagem aí do Soccer Manager 2022, né? Não mudou muita coisa, né? Vai ter uns detalhes mais interessantes Essa cor de fundo azul aí que é top demais, né? É muito interessante Algumas imagens dos jogos Como vocês podem ver aí Uma imagem do... De um estádio, né? Parece ser... A iluminação ficou muito boa As sombras do jogo Parece que vai vir... Bem interessante o jogo Aqui há algumas imagens, né? A gente vai ver por completo aí quando... Realmente sai o Beta, o Alpha aí, né? Aqui é uma imagem da parte da tarde, né? De um estádio aí Parece ser o estádio do... Do Betis Vamos ver outra imagem aqui, né? Reparando, né? A iluminação está muito top, né? Como eu mostrei Olha aí de novo, né? Vamos estar comparando certinho Ficou muito top essa... A iluminação, né? Vamos ver como é que vai sair a... A jogabilidade, né? Que todo mundo está vendo Tem mais algumas imagens aí Que eu vou estar mostrando para vocês aí Essa aqui, galera Parece que a jogabilidade está meio diferente, né? Tem os nomes ali certinho Jogo A gente dando uma olhada assim Parece que a defesa está se portando um pouco melhor Vamos ver, né? Provavelmente aí eu espero muito, né? Do Soccer MNG22 Para... Que venha melhorar, né? Cada vez mais aí Cada vez mais aí Vamos estar dando uma olhada Na outra imagem aqui Que saiu também É... Essa outra imagem É muito interessante Está aí o cara Chutando a bola para o gol Espero que o goleiro Tenha uma mecânica muito melhor, né? Uma boa mecânica aí no... Na jogabilidade Vamos torcer aí Que venha... Venha coisas boas aí No Soccer MNG22 Né, galera? E agradecer aí A disponibilidade das imagens Do vídeo aí Ao... Ao nosso... Ao canal do... Sir Gamers Sir Gamers aí Muito obrigado aí Tamo junto Tchau 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 Tchau.